Eu vou te dar um minuto Vamos ir, por isso, George Thanks, vamos ir Deixo mais um gajo para eles Eles nem sequer entraram Merda da nave vem para aqui, f*** Alguém tem uma devolução não, avopo? Eu Não Tenho uma coisa para ti Lá de cima é da nave, é da nave, é da nave Acho que é urgente, é Apenhaste? Sim Os gajos não estão precisos de lá de cima Eu estou ali, está ali Eu não tenho nada para escalar Bora, 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 bora Ligamos deles, eles não conseguiam notar ali Olha, acertaram-me em cheio no escudo Olha, olha, estão a disparar para ti Daqui é nada bom cair e vem atrás de nós, tá entende? Estão precisando de choque aqui Thanks Very nice Very nice Eu troquei de escudo e ele regenerou o meu escudo E eu tinha branco e pôs branco Sim Troca de novo por novo Não sabia que dava para trocar Pensei que era só quando trocasse por melhor Shotgun bolt, thanks Shotgun bolt, thanks Não vai estacionar a... Aqui é uma Peacekeeper Já a tenho Devotion E Energy E Energy Mas vou levar a Cedivus Ultimate selerand Ultimente selerand O aeroporto está fechado ainda Vamos lá Vamos, vamos Está aqui um ultimate para ti Melhor que Energy para quem quiser and lock a prowler Hummm, tem um chato Todo chato Vou tentar ficar próximos Eu vou dar luta aqui a esta sala de baixo Estou aqui na extremidade da pista Há dois aqui, há dois aqui Tender light mag é raro a brava isso Mais uma diversion aqui para quem quiser Climic launch tank Posso atravessar para o outro lado? Aqui outro, mais perto se calhar Já vou ai Tender light mag é raro Deixei-te o chest neste lado da cama do Jorge Ah, tenho aqui um rosto, tenho aqui um rosto Não pregaste, tenho aqui um azul para ti Não tens nenhuma Não tenho nenhum que podia te dar o teu Ah não é, da saca Thanks anyways Falta-me uma sniper Eu não vi nenhuma Pô, da stunta de extended light mag Não gostou de achar ele mas nem Nem acabou a caça Pá, sabes o que é que tu já é a segunda vez que hares? Dois medikits grandes juntos Seguidos Tem uma R99 e uma R301 para quem quiser Eu quero isso Ah, preferia ir saia-me lá mas Agora só troco quando vir uma Spitfire Ou uma snapper Energy ammo aqui Atención, delivering care package Dibs Care package incoming Let's get to the LZ O pacete azul já todo tem Temos de nos passar mesmo ao caralho rápido Porque estamos de longe para avitar-se Eu tenho medicamentos de caralho Quem precisar os diga Tenho 6 medikits inteiros Estão ganhando-se Neste ângulo não Neste ângulo não Neste ângulo não Atención Que a puta Atención 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 Podemos ir pelo bunker Mesmo Tecnico correto Tchau Já nem me lembro de ver um ring e aposto vamos Pode andar aqui muita gente a correr Seguirem parar para curar em algum lado Olha Finalmente Tem uma triple take E um choke Bem fixe Não é nada Eu armar pontos para o counter Tinho de choke Choco para vocês Não tem mais Quando chegar o teu robô ele já tinha parado de curar Ele é um bocado scumbag Eu admito Ele tem um limit Vamos sair mesmo na saída da caverna Alguém tem medic kits de games Porque eu só tenho grandes Acho que tem E Tem 4 Mas tu não tens o drone ainda para já 7 6 Vou ter daqui um bocado Olhem Tomem aqui Um para cada Tomem os restantes Eu ainda tenho mais 2 de coisas Olhem aqui a VMA que eu já não preciso Está aí a VMA para cá Atenta, atenta Querem as syringes? Não Eu tenho 4 Quer dizer uma ótica de segredar gostas Estão com cuidado Muito bem Olha tem um gajo lá em cima na casinha Olha ele solta por baixo Está outro gajo lá ao fundo na caixa Tem mesmo uma mira espetacular Solta por baixo o que estava na casa Para ir para o lado direito Para onde vocês estão? Outro cara ali, a fundo. Outro disparo lá para cima do telhado. Até que... É para fazer engage ou não? É para fazer engage ou não? Engage? É mais que uma team. Pois. Como eu estou a ver ali gente? Olha, está ali outro cara. Estão 3 teams ali. Querem furar alguém ou não? Vamos para o lado, pela direita. Ok. Posso tirar 51 guys, pelo menos. Estão ali mais guys. O guys está aí para ir para o lado direito. Estão a atacar todos. Ali. Um ai. Continua. Podemos ir subindo aos poucos? Sim. Olhe. Já anda ali mais gente mano. Estão para ir 3 equipas não? O que é? Não queres subir aqui? É esta corda. E ficamos aqui na casa. Na ponte. Isto é a ponte. É merda. Não estou percebido. A ponte é aqui onde eu estou. É merda. Não estou percebido. Não estou percebido. Queres vir ali para aquela? Vamos reposicionar aqui. Se for para ali, eles veem-me todos. Entra na casa à esquerda. Está ali outro cara. Cuidado ali. Olha isto. Cuidado. Está no nosso lado direito. Não consegue ver. Podem atacar a esquerda. Está sozinho. Se quiserem. Não temos jungle por aí. Sim. Então vejam que ele está por aí do vosso lado direito. Há algum sítio de fins para amassar? Olha, é para furar ou não? Oh Jorge, se quiseres avança. Se veres se tens um tiro limpo e que não falhas, dá-lhe. Ok. É bem, mas... Vem aí a porta do ring. Ah, vou chamar a atenção assim. Vamos? Vou subir aqui? Sim, tem que ser. Para a esquerda. Vamos ali por trás do monte ou pela frente? Por onde estás aí? Eles estão ali ainda. Estão ali. Estão de frente? Estão ali todos bravo. Onde é o? Onde é outro? Onde é outro ao chão? Foda-se, estamos ali já de caralho. Não morram-me por causa do ring. Muito bem. É o minuto-es. Agora temos que ir por aí mesmo. Os outros guys todos lá direito viram. Tirem os metros todos. Digital Fred Que puta de morte que está aqui Lá vem tudo mesmo Acordem-se que esta merda está A gente está aqui Sim tudo mano, eu já estou a fuga Então bora Mas não sim, só tenho capacete azul Junto ao monte Contem-se todos ai num cantinho Outra camada Estou a cadeia de recursos Tenho seringas até o caralho para quem quiser E medkits Prefiro seringas que é para não estar a gastar medkits Não tenho shields aqui Eu só tenho 3 medkits Toma Eu tenho 4 Mas prefiro estar a usar Um phoenix kit para cada um de vocês Também tenho phoenix kit Também tem Atirem o que quiserem Eu fico com o resto Heldron, se precisar Shield cells, vocês têm? Eu tenho que chegar Tenho ainda 12 Shield batteries Shield batteries Battery não tenho nenhuma battery Só tenho um phoenix kit E 12 Foda-se mesmo Nesta collection Não precisam dos phoenix, vocês? Tenho 3 Eu já tenho um Olha aqui mais Não consigo levar mais nada Helmet roxo Helmet roxo Helmet Helmet Level 2 Pau, lembre-se que eu preciso de snapper Energy M, alguém tem por engano? Não Tenho sim senhor Não, não tenho por engano Tenho 35 Posso dar um bocadinho Não, não, não Não preciso Não preciso Tenho 92 Mas estou com uma devotion Nesta merda Olha Olha Deixa eu ver se eu vejo alguém Eles devem estar a guardá-lo Mas Não está lá ninguém Forrest Dois phoenix kits E um alma de roxo Foda-se GG Puta que pariu O jogo do caralho Ah, substituam as batteries É melhor isso Não, mais mais tempo Mais um ring Foda-se Ainda agora descemos Ah, avançamos Para aqui Deve estar aqui gente Com certeza Tem uma companhia no seu favor Aqui era onde eu estava Estava ali uma porta fechada Vamos ter aqui veneno na escada Vamos entrar na casa Olhamos Eu tenho um caustic por isso Sim Boa das janelas É esta casa Ah, eras tu Estamos nós Alguma destas eles vão estar Quase de certeza Estou escondidos no arbolso mesmo Está a cair aqui Estão escondidos no arbolso mesmo Está a cair aqui Ou não é por isso? Querem rodar para ali? Alguém quer ver a Care Package? Ver se tem uma massa, eu vou querer Vou ver passos de cadernos Então vocês... Atrás, atrás! Finguei, no edifício, janela, no edifício de cima Estou a ir, estou a ir Granadas lá para dentro Granadas Não tem granadas Ui, ui Estou a ir à volta Atirem, fumo, se eu chegar Fumo, fumo, fumo Estou a entrar na casa Estou a me procurar Está um no chão Mandem-me para o chão Estão a abrir uma janela Ele vai ter de entrar agora Mandei uma ulti Está lá em cima na mesma Dois no chão, dois no chão Está uma live lan aqui dentro É isso, é ela que está sua Caranada, caranada Não está, não está por aqui Vem mais gente aí de certeza Recupera, recupera Vou meter veneno Fenix Kids aqui, mais para quem quiser Vou meter veneno nas portas Vamos fazer aqui Bunker Vamos ter que poder Vamos ter que poder Vamos ter que poder Eu trepei 5 granadas para dentro do edificio Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho granadas Alguém precisa para VM? Não Foda-se, mano Tenho tantos shields E tantas batteries Que já matem-me Depois lembra-me de eu te dizer uma coisa Bo Ok Mais dois Phoenix Kids neste gajo Foda-se Mais Phoenix Kids unido Bora, temos a andar Temos a andar Vamos 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 pela esquerda Vamos pela esquerda Vamos ver, vamos ver o Care Package Está lá ainda Pode ter o Mastiff Eu não pego não Eu pego Eu pego Está aqui Crayber Crayber, leva tu Leva tu, leva tu Não quer essa? Crayber, WTF Tem pouquíssimas balas Foda-se Para uma fight Meu, tu és mesmo tolo Estou com uma triple take Com o choke Está bem Eu também queres comparar a Crayber Vais disparar isto Vais disparar isto Tudo Calma, calma Calma, calma Ali? Lave? 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 Está quase no chão 34 24 Eu vou avançar Está quase morto a lifeline Quase morto É, está-se a curar agora Eu não consigo vê-la Vamos avançar aos poucos Eu consigo dar fogo de supressão Apanha em abrigo Deve estar tudo ali naquele círculo Se não estiveres sozinha E deve ser só ela Ou para gravar Ou para gravar Ou para gravar Ou para a gravar Ou para a espécie da casa Eu estava a tentar ver aqui detrás Mas... Vou avançar Não pode fugir muito de onde está, sabe? Está de lado esquerdo Olha, olha Está sozinha Está sozinha, ela só pode ser Avança Olha, vou lá Está à esquerda no chão? Está onde? Vai para essa casa Ela está por aqui Está ali, está ali Está dentro daquela casa Está a espreitar 34, não Vai morrer, vai morrer Estar a fugir Olha Granadas lá para dentro Foda-o-na toda Está o fome lá dentro 41 41 Está a garantir Não é garantir Ah vai Filhos da puta No jogo Ainda jogo Na granada de fome lá para dentro Desci a porta Mas a fight mais importante Foi a anterior Nesta equipa É, mas até tipo Penal de jogaste, mano Eu tirei 5 granadas para dentro da corte Não está bom Eu não joguei nadinha na última fight Na penúltima Foda-se Mas jogaste numa antes dessa Eu acho